O que a gente está falando aqui é o Delson Franco, eu fui o pioneiro na fundação do Sindicato Rural de Campina Verde e fui depois mais presidente por três gestões. Hoje estou falando a respeito das eleições do Sindicato Rural e se realizará dia 1º de dezembro, na UAU, está pela primeira vez acontecendo uma disputa entre dois pretendentes à diretoria e à presidência do Sindicato Rural de Campina Verde. Eu, de início, apoiei, lancei o meu candidato Jofre Nunes. O Jofre é uma pessoa que conheço desde os 14 anos de idade, lá no Pará, vizinho da minha fazenda, trabalhamos juntos. Ensinei ele muitas vezes, talvez até o Beabá da pecuária, o Beabá da formação de pastagens, lá no Pará. Então, eu tenho uma afinidade muito grande com ele. Então, fizemos um projeto e eu sempre achei. E o Jofre era a vez dele, pela competência, pela parceria e ele tem um produtor rural em si. Depois de uns 30 dias, eu estou sabendo, e tem um adversário e vai ter uma disputa. Então, Jofre, eu estou com você. Estou com você e não abro. Já falei com o Vain, já falei com o outro lado. E eu acho que é hora de você mostrar. E, mais uma vez, o Sindicato Rural de Campina Verde vai ter uma diretoria liderada por um presidente e realmente um produtor rural enraizado na produção da pecuária e da agricultura desse nosso grande Estado e desse nosso grande Brasil. Espero, Jofre, e você faça aquilo que precisa fazer. Volta a dar ela confiabilidade ao nosso produtor rural, ao produtor rural de Campina Verde em especial, porque eu sei que você tem competência, sei que você vai ter sucesso e você vai ser um grande presidente de um grande Sindicato Rural e você vai saber agradecê-lo. E isso eu tenho confiança na vossa pessoa. E a vocês, meus prezados ouvintes e amigos de toda Campina Verde, vocês sabem o meu trabalho, vocês sabem a minha dedicação que eu tive na minha ação em defesa da nossa graça e produtora rural. Você, produtor rural, e recorda do nosso trabalho, e recorda das nossas ações. votem em Jofre, votem nele e ele vai ser um representante à altura de o Delson Franco, eu tenho certeza.